Bem-vindos a mais uma receita aqui do canal. Hoje vamos fazer um fricassê de frango que fica uma delícia. Então não saia daí, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita. Bom, para começar essa receita, vamos pegar o liquidificador e vamos adicionar uma latinha de milho aquelas latinhas de mercado que a gente compra. E vamos adicionar duas caixinhas de creme de leite. Agora vamos bater esses dois ingredientes até que o milho todo seja triturado. Bom, já bati, agora vamos reservar e vamos para a panela agora. Então, já na panela, ela já quente, vamos adicionar um fio de óleo. Vamos adicionar uma cebola inteira. Vamos deixar essa cebola dourar e depois vamos adicionar o alho. Aqui eu tenho quatro dentes de alho. Eu já triturei eles. Agora já dourou os dois, eu vou adicionar 400 gramas de frango. Já desfiado. Vamos deixar esse frango pegar um pouco desse tempero aqui, da cebola e do alho que eu coloquei. Agora eu vou adicionar os temperos. Os temperos vocês fazem a gosto de vocês. Aqui na minha receita eu vou utilizar coentro. Vou utilizar lemon pepper. E vou utilizar páprica defumada. Agora vamos misturar bem todos esses temperinhos. Agora vamos adicionar uma pitada de sal. O sal é a gosto de vocês. Eu não sou muito fã de sal, então eu boto bem pouquinho. Vocês também podem utilizar aqueles caldos de frango, que também fica muito bom. Vamos misturar tudo. Já misturei bem. Agora eu vou adicionar o creme de leite e o milho que a gente bateu. Vamos misturar bem. Até que esse frango se integre a esse creme de leite e o milho. Já misturei bem. Agora ficou assim, ó. Agora nós vamos passar esse frango para uma travessa de sua preferência. Eu vou utilizar um pirex. Agora eu vou utilizar esse pirex e vou despejar esse frango aqui dentro. Vamos espalhá-lo por toda a travessa de forma uniforme. Desse modo aqui, ó. Agora nós vamos adicionar queijo mussarela por cima, para a gente levar para o forno. Despejo a mussarela. Vamos dar uma ajeitada aqui para espalhar bem ela sobre a travessa. Bom, já espalhamos. Agora vamos levar esse fricassê ao forno pré-aquecido a 180 graus, só para dar uma gratinada aqui por cima. Isso deve levar uns 5 a 10 minutos. Vou levar e mostro para vocês como ficou. E já tirei do forno e ficou assim, ó. Gratinou bem por cima. Ficou uma delícia. Agora nós vamos cortar um pedaço para ver como ficou por dentro. Olha que lindo que ficou, gente. Maravilhoso. Uma dica importante para vocês. A batata palha eu sempre deixo para botar no prato. Por quê? Porque se eu boto lá na travessa, ela vai murchar quando o tempo for passando. Então eu sempre boto quando for botar no prato. Olha essa textura. Olha, super cremoso. Gente, façam aí. Essa receita é muito rápida e fica muito boa. Façam aí. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. E se você não for inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau.